Fala galera do YouTube, beleza? Eu sou o Gabriel, e no vídeo de hoje eu vou fazer um vídeo um pouco diferente, um pouco mais pro público de Into the Badlands Uma série que eu gosto muito, acho extremamente maravilhosa, é uma das melhores cenas de ação, assim, atualmente Mas que eu vejo muita pouca gente comentar, eu fiz um vídeo sobre o início da terceira temporada, uma galera pediu e tem me perguntado muito Quando Into the Badlands vai voltar? Porque eles pararam ali meados de junho, se eu não me engano, e não voltaram Eu fiquei, cara, quando é que essa série vai voltar? Então eu vim trazer uns esclarecimentos aqui pra galera que é fã, tá? Se você não seja fã, fica aí a recomendação, é uma série muito bacana E lembrando, se você é novo e tá chegando aqui no canal, se inscreve, isso é muito importante, me siga no Instagram que tá aparecendo aqui embaixo Que lá eu sempre aviso quando tem vídeos novos, eu pergunto o que vocês querem assistir, beleza? Então, vamos parar de enrolar e vamos pro vídeo? Bem pessoal, como eu falei, Into the Badlands é uma série de ação, né, que é produzida pela EMC Que é a mesma produtora de The Walking Dead, Breaking Bad, Mad Men E ela conta ali uma história de um mundo que meio que acabou e aí depois foi se reestruturando E aí a galera não usa mais arma, é só espada, aí tem espadachim, tem ninja, tem tudo É maneira, sério, é maneira Tivemos ali um da quebra da terceira temporada no oitavo episódio, né, atenção spoilers agora No qual o Sunny entrega o bebê ao peregrino e aí o peregrino vai lá, tira o poder dele, o peregrino consegue o poder E a gente descobre que a mestre, né, que fica naquele monastério lá, na verdade é a irmã do Sunny E o Sunny pode ter poder e aí várias coisas acontecem e aí a trilha fica grande mesmo E aí pronto, não saiu mais o episódio Eu fiquei, cara, como assim? Até uma galera foi no meu vídeo que eu fiz, vocês podem conferir aqui nesse caso Sobre o início da terceira temporada, eu fiquei perguntando Cara, quando é que volta? Você sabe quando é que vai ter dublado? Você sabe quando é que volta? Não sei quando vai ter dublado, eu não costumo assistir muitas séries dubladas E eu também não sei quando volta, aí o que eu fiz? Eu fui no perfil do Leo Stein, né, que faz o Gaius Chao, né, que é o novo parceiro romântico ali da viúva E aí eu perguntei, pô, cara, beleza, quando é que volta into the Badlands? Sou muito fã do seu trabalho Não achei que ele fosse responder, mas na verdade ele respondeu E a resposta do Silvano aí na tela Ele respondeu, early next year, but not so sure Ou seja, o que ele quis dizer? Ele quis dizer que deve voltar no início do ano que vem, assim, bem cedo Mas ele não tem muita certeza E pelo que ele falou, faz sentido Porque, porra, já tá desde junho sem episódio Já se passaram seis meses em dezembro Então, tipo assim, tem que voltar a algum momento É porque não houve nenhum pronunciamento de que ela foi cancelada Espero que não seja, espero que ela seja renovada por uma quarta Porque a história tá ficando muito boa Então, assim, nós temos a confirmação de um ator da própria série De que vai voltar ano que vem Então deve voltar ali pro meados de janeiro, fevereiro O melhor chute é fevereiro Então, assim, respondendo a pergunta de muitos fãs da série A série deve voltar mais ou menos em fevereiro, beleza? Agora, sobre o que a gente pode esperar? Cara, a gente pode esperar o Sunny, talvez, ganhando poderes, né? No resto dessa temporada Porque vai ser muito legal A gente viu que a Mestre tem uns poderes totalmente diferentes Tipo, parar o tempo, assim Quando tá com o Kunai, ela para o tempo Então, talvez, ela ensine ou desbloqueie os poderes do Sunny Com o Sunny descobrindo que ela é irmã dele Vale estar que eu acertei, tá? Quando no início da temporada eu falei Pô, deve aparecer um inimigo maior e todo mundo vai se juntar Tá acontecendo exatamente isso A gente viu que o Sunny vai se juntar com a Viúra Pra dar umas porradas no Peregrino Eu com certeza acertei isso Podemos esperar também mais revelações sobre o passado do Sunny Mais revelações, talvez, sobre o passado da Mestra E no mais, no mais, cara Eu tô gostando bastante dessa temporada As cenas de luta estão cada vez melhores Os personagens estão cada vez mais envolvidos E a série tem expandido ali o próprio universo A gente vê outras cidades O que aconteceu no passado Que, por exemplo, eles fazem ali que Ah, assumiu as armas, assim Desabriu isso daqui e deu merda Então, tá começando a dar umas explicações sobre o que aconteceu com o mundo Que a gente vive hoje Então, eu tô gostando bastante Comenta aí se você assiste Into the Badland Se você não assiste Se você já assistiu e não gostou Se você assistiu e gostou Mas por algum motivo Se você gostou desse vídeo E é muito importante que vocês comentem aí também O que vocês gostariam de ver Eu falando aqui no canal Alguma série, algum filme, algum anime Então, comenta aí ou manda aí no meu Instagram Que tá aparecendo aqui na tela E é isso, pessoal Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado deste maravilhoso vídeo E é isso, pessoal Vou ficando por aqui Valeu!